Robson foi para a UTI no dia 24 de dezembro do ano passado. No dia seguinte, já estava entubado. Tinha 70% dos pulmões comprometidos. Um presente de Natal que ninguém gostaria de receber. Robson é de Manaus e esteve internado até o mês passado neste hospital na capital do Amazonas. No comecinho de abril, a família decidiu continuar o tratamento dele em Goiás. Robson tem uma irmã que é médica e trabalha aqui no estado. Ele foi trazido numa UTI aérea e internado num hospital particular de Goiânia. Agradecemos a todos pelas orações e principalmente os cuidados e a dedicação das equipes dos hospitais que cuidaram dele. O Hospital Adventista Manaus, o Hospital Santa Helena, em Goiânia. Um mês depois da chegada em Goiânia, Robson apresentou uma melhora muito rápida. acordou do longo período inconsciente sem ver ninguém. E já na primeira tentativa conseguiu ficar de pé. Uma proeza para quem passou quase cinco meses entre a vida e a morte, praticamente imóvel, em cima de uma cama de UTI. Já quer voltar? Já? Ah não, já é quieta. E exatos 150 dias depois de entrar no hospital, Robson estava saindo. As palavras de ordem são fé, esperança e muita gratidão. Nunca perdemos a fé de que ele iria ficar bem. Ele foi um guerreiro e eu tenho muito orgulho dele. A Covid é uma doença tenebrosa que assombra o mundo inteiro. Impôs um novo e sofrido modo de vida a todos, castigou e matou muita gente. Mas não venceu e certamente não vai vencer a capacidade humana da superação. Robson Matheus, sua família e o pessoal que cuidou dele são a prova de que sempre haverá uma saída e uma razão para acreditar. E aí